Bom dia, bom dia! Oi pessoal, bom dia! Aqui é o bolo para ser Nacetato, o tema Homem-Aranha, vou usar o laço vermelho. São dois, vou usar o vermelho também, um bolo e um azul no outro. Por que Nacetato? Porque é um bolo grande, na faixa de 5,5 quilos a 6 quilos, e é para um local aqui perto, é um lugar aqui perto que é longe, perto que é longe, é que sai de chama. É um lugar aqui que tem muito buraco nas estrelas, está chovendo também e tem muito buraco. Então, o mais seguro levar é o Nacetato também, como eu falei com a moça. Chantilly pode chegar, pode, porém tem risco. Então tudo tem risco, mas o mais seguro é que assim, que não quebra, só se virar o bolo. Vou usar aqui o Nacetato altura 12 centímetros também. Já cortei do tamanho que eu quero já, viu? Forma 28 para 50 fatias, vou tirar aqui esse recheado já. Abacaxi, ninho e coco. O que pulou ali foi um emendo que eu fiz no Nacetato. Esse aqui eu estou usando o 10, né mãe? O 10, ó. Já estou automático, ele é elétrico, ó. Dá certinho aqui, ó. 10, está vendo? Do bolo, ó. É o que eu usei, já pode ficar legal. Vou molhar aqui com o tirante. Aqui é recheio de ninho com coco e abacaxi, né mãe? Então, massa bonita, bem encheado. Como é acertado, pode ter, né mãe? Um pouco de abacaxi, um pouco de morango, porque vai segurar. Aí não tem risco de... Aqui eu vou escolher, pode falar. Não, não tem risco de... Como é que fala? Quebrar. Quebrar, né? Aqui, ó. Forma 28 para 50 fatias, ninho com coco e ameixa. É... Vou acertar para... Mais um pouquinho, né? Eu gosto muito... Gosto muito aqui perto, porque a minha ajuda é segurar aqui, viu? Aqui. Esse aqui, não sei lá, é da marca B... 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 MB... Não, BWB. Tem uns que vem todo... É... Ronde colocar. Esse aqui vem bom, né mãe? Uhum. Que é só por aqui, assim. Se você ver, meu pessoal, eu vou me ajudar aqui. Vou abraçar aqui o bolo. Vou só girar, tá vendo? Esse está muito bom, porque está na altura bem legal. É. Vou baixar aqui que foi errado aqui. Pronto. Certo, irmão? Basta mais aqui, né? Basta mais. Fica certinho, viu? Mais. Isso. Aqui, ó. Isso. Aí. Prontinho? Uhum. Tem uns que, atrás da marca, ele vem todo torto também. Fica cheio de ondas. Esse é bem bom, pessoal, viu? Certinho. Bem bom. Meio bom, viu? É. Bem bom, viu? Aqui, a emenda, viu? Eu tenho aqui uma fita. Ah, sim. Vou colocar aqui, né? Ela fazia, entendeu? É. Vou colocar embaixo e em cima, viu? Prontinho, ó. Aqui ele está lacrado já, pessoal, viu? Para quebrar aquele mundo, só se você virar o bolo, né, mãe? É, ele tem... Virar o bolo para quebrar, porque ele não vai quebrar. Assim não tem como quebrar, não. Eu passei embaixo um chocolate para poder, né, mãe? Para... Para... Para segurar. Para segurar o bolo mais um pouquinho. Tá vendo? Tá molhado já. Tá legal, viu? Agora eu vou pôr a fita. A parte que eu quero, sabe? Qual é a frente que eu já fiz? Tá bom aqui, né, mãe? Tá ótimo, viu? Uhum. Sempre pegar uma parte que fica mais retinha, pessoal, viu? A pinta cortando o tamanho que eu já quero aqui, viu? Eu consigo amarrar sozinho. Só que porém sozinho é pior. Então... Vossa mãe, aqui, me ajuda, viu? Amarrar aqui assim. Mãe, põe o dedinho aqui, ó. Aí ele vem. Põe o dedinho ali, ó. Aí deu um nó. Pronto, ó. Aí ficou fácil de amarrar, viu? É o fácil só. Só que dá mais trabalho. A animação é um costume. É, também é um costume. Tem coisas que... Eu posso fazer, mas... Mãe, faz aqui. Coisa assim, né? Coisa mais. Coisa mais simples. Vou dar uma lace aqui assim. Puxa. Aí, peraí. Calma aí. Respira, relaxa. Puxa. Também ficou pequenzão, não, né? Ficou. Ficou pequenzão. Ficou pequenzão. Ficou um pouco maior. Prontinho. Será que é bom um pouquinho mais maior? Mas tá bom. Puxa aqui assim. Não tem maceta vermelha, não? Não, tá bom aqui. Ah, foi bonito. Pronto. Aqui assim. Agora só arrumar direitinho aqui. Ah, não. Foi diferente aqui. Esqueci. Foi diferente aqui. Minha fita, porém, é essa aqui, não. Cadê a tesoura? É isso, não. Deixa eu girar aqui aqui, viu? Quero outro lado. Puxa com a ponta da tesoura. Só o outro. Aqui. Prontinho. Eu quero lá de cá. Aqui vai ser a frente, viu? Agora que eu lembrei. Aqui, ó. Mas como que você faz? Eu vou pôr a flor do maré na frente. Entendeu? Ah, entendi. Você acorda aqui assim, aqui você não vai... Então aí não vai ter o laço aqui na frente? Não, não. Então arruma direitinho aí. É. Depois eu posso testar atrás. Prontinho. Fazer com a azul. Pessoal, eu estou usando agora no local de novo, viu? Não. De novo não. Estava fazendo sempre. Só que eu mudei o modo de novo de fazer, né mãe? É. Eu bati um leite de chantilly normal. Com 100ml de leite normal, né? Qual a diferença? Eu estou batendo o chantilly com glacê real. Eu fiz um teste da minha quantidade de glacê. Eu estou colocando uma colher cheia desse aqui, ó. Lembra? Uma colher terceira com mais quantidade, com menos e com uma. Com uma ficou melhor. Foi melhor. Aí... Um leite de chantilly, 100ml de leite e uma colher de glacê real. Por que só uma colher? Eu coloquei muito, ficou muito assim, não, muito assim. Eu mudei também. Eu não gostei. Ficou muito mudei. Aí eu... Poderia até achar o pano que eu queria, ó. Acho que foi pastor, parece, né? Muito, muito, né? Não. Fica assim, não passa. Fica grudando. Fica tirando, puxando. Eu não gosto de chantilly assim, não. Aí eu mudei. Deu certo, hein mãe? É. Deu certo. A textura fica bom. Fica lisinho. E eu... Ó, interessante. A chantilly eu comprei era 9h da manhã. Agora são 11 horas, 11 e meia. Cheguei, tá? Coloquei a lejadeira normal, sabe? Assim, no horneador. Duas horinhas, fica bom já, né? Pronto. Tá? Tá, botou azul. Vai subir com m. Aí... Toma! Aí... Toma, mano. Aí... 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 Tá bom, hein, viu? Tá muito longe, né? Tá longe, eu acho. Hum... Tá com câmera. Aí... Aí... Então, agora... Aí... 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 Aqui em cima é opcional, para o povo quiser aqui. Você tem toda azul ou não? Aqui em cima. Aqui para o povo quiser, mas aqui é opcional, o desenho que dá mais grande. A gente fala assim, ah, isso um dia chegou, mas é todo o bolo que faz, e eu enxergo igual não, não é mais um carro que está cheio de buraco nas estradas. E também tem que saber carrega, não sabe de jeito nenhum carrega certo. Leva errado também, tem estudo também. Então, eu prefiro ir com mais segurança. É o que vai dar... Ice bag, viu? Tô usando. Já tem mais de novo? Depois. Eu passei embaixo o... 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 É brigadeiro. Uhum. Pra evitar que ele fique... Que ele mexe no bolso e anda. Sabe, aqui é uma opção, né? Quem não quiser correr risco, viu? É opcionar, pessoal. É. Pra cortar é só tirar ali, mano. Só cortar o laço. Tirar a fita e abrir o outro lado. É normal. É muito fácil. Aqui eu abri com o... 4B. Vou usar aqui, viu? Cadê a parte da emenda? Cadê a emenda? Cadê a emenda? Aqui, ó. Sabe? Bola assim agora, com todo vermelho. Tô usando o pobre, sabe? Da... Da... Da FAB. Da FAB. Funda boa. Todo... Todo... Vermelho. Tá melhor. Tá ficando uma cor mais forte. Tá... Não tá, por exemplo, colorido todo o chantilly, viu? Tá bem econômico. Essa parte já foi, viu? Olha. Aqui é a frente, né? Prontinho. Eu tô com dois desenhos aqui, assim, que eu achei separado. Que é o rosto do maranho e o outro ele deitado. Vou mostrar como é que eu vou fazer aqui, assim, viu? Pra ficar bonitinho. Vou pegar essa... Essa... Essa fitinha aqui, assim, ó. Que é a fita banana. Deixa a banana. É a banana que faz. Não sei. Pega isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá sem nada. Vou pôr aqui na frente, né? Cabe bonitinho, ó. Deixa eu pôr aqui embaixo mesmo. Vou tirar aqui uns pedacinhos. Ele vai colar aqui no... Eu não coloquei antes porque eu queria mostrar o desenho pra você, né, amor? É. Que? Põe no plástico meio pouco na mesa, viu? É no plástico, mas não é no bolo, então... Só bem ficar aqui normal, não. Certeza. Tá firme? Tá. Ele tá secando na fita. Ah, tá. Vou tirar aqui de novo. Tá vendo? Eu coloquei aqui assim no bolo. A parte tá boa, né? Essa parte aqui, né? Ótima, né? Põe aqui assim, ó. Pode ter, né? Vou já todo dia aqui com o... Não é mesmo? Tá bom. Pode ter desenho em cima. Ó. Arthur. Deixa eu pôr aqui em cima. Põe esse spray aqui. Vou colocar dois spray. Não, mas vou lembrar os dois. Os dois, né? Hum? Tá aqui, vou gravar os dois lá pros dois. É. Aqui. É que eu sei, meu. Eu sou medo de dança pra bolo, né, mãe? Eu morro de medo do bolo quebrado do cliente. Eu morro de medo. Não é porque tu recebe o dinheiro que o bolo tem que chegar quebrado, não. Eu fico no ano de meio. Jamais. Então eu gosto mais da... Da... Da segurança. Uhum. Aqui. Lindo. Deixa eu mostrar aqui assim, ó. Aí, mãe, tá vendo? Ó. Muito bonito. Entendeu? Eu poderia pôr mais dois também aqui assim, não? Fica bonitinho aqui assim, né? É. Mas tem? Hã? Tem um, né? Tem esse capô aqui. Eu vou colocar aqui, vê? Cara, eu vou tirar aquele lugar. Pô, passou. Rápido, né, mãe? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá, aquele lá. Tá lá. Se eu tirar, não vou poder gravar o outro. Ah, tá. Vai ficar sem. Segundo você já quer também. Depois eu coloco. É, depois eu coloco aqui. Porque se eu tirar aqui, vou ter que fazer o outro ficar sem. Eu vou ter que parar aqui. Eu não quero parar aqui, não. Mas tá aí, ó. É só uma opção de bolo de segurança. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Ó. Cadê a tesoura? Arruma aqui, ó. Fica direitinho, né? Aqui. Hã? O que é? Fica assim, Fica direitinho. Baixa aqui, né? Esse lado aqui, tá? É. Aqui, né, só quebra, pessoal. Se jogar o bolo no chão. Se virar o bolo. É. Se torta. Deixa um pouco de frente. Não quebrar, não. Hã? Um monte de espacinho, né? Vou pegar a outra. Tira aqui. Segura aqui. Já volto. Vou tirar só aqui pra poder colocar no outro, viu? O outro não. Pra poder... Pôr na geladeira. Não cabe, não. Rápido, já volto. Aqui mesmo. É esse aqui? Hã? É esse? É. Não. É qual? Um pouco embaixo aqui, Fica direitinho. Qual o bolo é? O outro não. Já não. Não, não, não. Ó, já volto. Tá pegando, viu? Tá aqui, ó. A outra, viu? Correndo, já volto. Pera aí. Tá aqui mesmo. Poxa. Pra de cá mesmo. Corre, corre isso aqui. De novo. Por favor, isso aqui. Prontinho. Cheguei. Ó. Aqui é o bolo, ó. Na forma. Deixa eu virar aqui certinho. Eu tô usando aqui. Hã? Corrido. Eu tô usando aqui. O MDF é 38, viu? 38. E a forma, 28. Isso tá certinho. Não, tá não. Aqui assim, ó. Sempre fazendo aqui, ó. Pra ficar certinho aqui as posições, viu? Tem vezes que eu faço, faço, faço. Ó, direitinho, meço com tudo. Acaba o bolo, bolo tá torto. Tá vendo, pessoal? Ficou assim. Antes de tirar aqui, eu vou tirar o acetato. Quer ver? Aqui, ó. É de 12, viu? Eu vou pôr aqui assim, fica mais fácil. É só girar aqui assim. Aí não, viu? Aí eu corto um pouquinho mais do rio, mãe. Tá vendo? Aqui, assim que eu quero, ó. Ó, cortei. Mãe segurou ali. Beleza. Eu acho que é bem, é. Cortei. Agora é só tirar aqui assim, viu? É automático, mãe. Ele é elétrico. É o recheio mesmo, viu? Abacaxi com coco e ninho. Não, eu falei o recheio. Esqueci, não. Vou falar agora. É. Para cada camada de recheio, eu coloquei 650 gramas de leite condensado, 450 gramas de leite, duas colheres bem cheias de farinha de trigo, uma colher de margarina. Aqui nesses dois, tem 12 abacaxi, um em casa, viu? Abacaxi. Como é um acetato, eu coloquei mais porque não tem risco de rachar. Chantilha é muito cuidado, viu? Abacaxi e morango. Põe sempre o tanto certo para não rachar, não quebrar. Tá bom? Agora eu pego aqui a fita. Aqui, ó. Tem a fita branca que eu falei no começo. A intenção não é gravar os dois vídeos. Vou gravar os dois para poder... Deixa eu cortar e colocar aqui acima. Para ficar mais fácil. para ficar mais fácil. Aqui, ó. Aqui, ó. Bonito, né? Vamos pegar uma mãozinha para o meu. Vou segurar só. Porque é mais fácil. Pessoal, se tem duas pessoas da manhã... Não é, mãe? Vamos fazer duas. Pessoalzinha? Mas tem duas, então... Mais fácil que as duas. Prontinho, obrigado. Solta. 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 Não, pode. Deixa eu ver aqui. Como é colocar o... Fita? Fita. Isso. Isso. Essa aqui já veio já... Ó, mãe. Ondulada. Não tá igualzinha aquela outra já, tá vendo? Uhum. Porque já é outra que eu comprei. De outra remessa. Cadê a... Cadê o elemento daqui, né? Tá bem. Aqui, ó. Beleza. Baixa aí direitinho. Firmei aqui, né, mãe? Uhum. Prontinho. Agora eu vou pegar de novo agora a fita azul, mãe. Ô, filho, tá molhadinho já? Tá molhado. Tá molhado. Tá molhado agora, filho, sabe, viu? Esse vai ter o laço na frente? Hã? Vai ter o laço? Não. Ah. Cadê a parte da... Aqui, né? Uhum. Cadê a tesoura? Como não tem laço, vou cortar... Não, é menor. Vai ter o laço. Cortado pequeno mesmo, viu? Não é muito pra não... Cadê a amenda, né? Aqui, né? Olha. Pode ver pequeno assim pra trabalho, né? Uhum. É. Prontinho, ó. Bolo fresco de novo. Aqui não vai soltar. Só se... Né, mãe? Agora se virar o bolo, passar aí aqui assim, ó. Vai ser com o outro, viu? Só muda a cor da fita pra ficar um pouco diferente. Aqui, ó. A minha frente é essa aqui, ó. Deixa eu tirar o meu, azul. Aqui, ó. Mulher? Tá molhado, né? Mulher. Não, tá molhado. Mulher. Azul de novo. A mãe é a mesma, né? Hum? A mãe é a mesma, né? Hum? Vai ser bem. Eu vou acabar aqui. Vou pausar o vídeo. Vou fazer os dois nomes lá, viu? Um bichinho. Pra ficar mais cheio na tela. Não ficar vazio, viu? É. Eu dou pausa aqui no vídeo. Faço o desenho lá. Volto aqui. Coloco um pruno de novo. No começo, ele não pôr a... É, é... Ele tem o laço, por exemplo. Vou pôr a bolcha e fica meio na frente. Não, viu? O azul poderia ser mais forte da fita. Porém, eu não achei a fita mais forte. Mas tá bom. Se não fosse eu achei com a fita, não, gente. É que o maré fica mais escuro por isso. Com a fita, né? Vou abrir com o envio. Pode subir, quiser. Bora, aqui ó. Aqui ó. Não, aqui é aquele que faz com morango, se quiser. Com morango, com frutos. até bolo já com ganache já vê que quebram na internet quebrando mesmo reforçado estão quebrando qualquer bolo tem risco de quebrar qualquer bolo tem risco ganache, pasta americana qualquer um assim eu falei é o seguinte é muito perigoso a ruta está cheia de buracos mesmo já teve consciência que estava ruim aí eu vou montar eu vou parar aqui vou fazer o desenho para pôr na lateral dois para cada bolo prontinho é fácil fazer os dois bolos são do mesmo tamanho só não é? é a mesma pessoa é mesmo cliente a pessoa isso aqui foi as mãos dela que indicou que ela faz bolo comigo já com irmão bom sabe que são dois desenhos dois mãos pode mostrar que é o mesmo não é? troquei só um cadê o outro nome? até aqui são dois para não achar que ele me tira pegou um lá para pôr para cá são dois aqui Arthur deixa eu ver essa aqui a frente está bom está bom aqui mesmo aqui eu mudei só um um herói mudei para ficar bonitinho para ficar diferente aqui eu peguei três prédios aqui assim ou três gramas ou três canutas aqui ó diferente vamos ficar os dois iguais não é esse aqui assim ah tem idade não esqueci idade do outro aí eu vou colocar aqui assim para mim é quatro anos só aqui assim ah você sentiu que eu já estou atrás mesmo é aqui a mesma coisa viu não coloquei porque vai ter um a cola que ela feita não tem tá não que ela feita que ela feita aqui quem não achar essa fitinha aqui você pode ter usado também é durex viu porque aqui é boa não é que ela pega é legal vai ser ótimo é vem a cor né coloquei aqui vai ficar bonitinho tá vendo já aí o que eu fazer vou só pausar aqui né mãe vou fazer lá os desenhos rapidinho e volto e mostro os dois prontos já viu depois pra ficar mais cheio lateral pausar aqui embaixo já volto prontinho voltamos não é é já cortei já fiz quatro amarejas aqui cortei os quatro já cortei passei a fita viu deixa eu ver aqui mãe aqui né aqui assim quando ficar muito vazio lateral fica bonitinho aí já tem mais não é é aqui não sai né isso aí não mas ficou mais mais cheio mãe de de outro lado deixa eu só pôr aqui pegar outro aqui viu só nos dois de isso eu vou aqui sem medo porque não quero é pegue sem medo pedindo o nome cadê o outro não tá aqui assim ah tu aqui faltou a idade não coloquei no outro né mas já foi a idade não pôs que tá aqui pra trás um pouquinho é que a idade esqueci coisa 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 e mais um aqui assim Lá do óleo, chega aqui, vou fria, vai, vou tirar aqui, embaladinha, por favor. Deixa eu acertar aqui assim, esse, e esse. Atua, atua, deixa eu pôr aqui assim, deixa eu passar aqui, e oito meses. Olha, vendo? Fica assim, aqui é de frente certinho, e aqui é a frente do outro, porque a cama fica torcida, se deixar os dois juntos. Acabou, ficou bom, minha? Lindo, meu filho, bem, bem, bem. Deixa eu virar aqui a pinha, um pouquinho pra cá. Agora sim. Certinho, mãe? Certo. Então, muito obrigado, fique com Deus, mãe. É. Até a próxima, se Deus quiser. É, pessoal, que Deus abençoe a todos, e um bom dia. Bom dia, tchau, 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 fique com Deus.